Lista de espera para o filhote de ringneck. Compensa fazer? Esse é o conteúdo desse vídeo. Vem comigo e roda a vinheta! Seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal. Eu sou Gil Pisco, guerreiro das aves. Falo aqui da cidade de Serra, região metropolitana da Grande Vitória. Época de filhote chegou. Já estou vendo aí várias pessoas com filhotes. E nesse período agora, tem aquelas pessoas que estão querendo comprar, loucas para comprar. E perguntando, Gil, você faz lista de espera? É mais a minha opinião pessoal, tá? Do que eu faço, de como eu faço e também do que acontece na comunidade Rei das Aves. Que inclusive, tem vários membros da comunidade que tem uma vasta lista de espera. Principalmente do ringneck, que é a ave mais queridinha do momento. E eu creio que vai ficar por um bom tempo. Bom, o ponto positivo e o ponto negativo de você fazer a lista de espera. Eu vejo que os comentários estão bem mais acesos, bem mais intensos agora na comunidade. Porque chegou a época de filhote, época de reprodução. Vários criadores da comunidade estão com clientes esperando, aguardando os filhotes ficarem prontos para entregar. E aí, alguns fazem essa lista de espera, outros não. Quando não é feita a lista de espera, a pessoa começa a postar, por exemplo, nos stories. E aí o cliente vai e aciona aquele criador e fala, olha, eu quero isso, eu quero aquilo e tal. Ok. Eu, já vou ser bem sincero, meio direto. Eu não faço lista de espera. Nada contra quem faz. É interessante fazer. Mas, principalmente a lista de espera, ela é para aquelas pessoas que querem ave pet. Normalmente, não quer dizer que é sempre, é para aquelas pessoas que querem ave pet. Quero o ringneck macho, azul, pet. Quero o ringneck macho, azul, pet. Isso, 90% dos pedidos são assim. Quando você faz a lista de espera, você fica naquela responsabilidade de ter que passar aquela ave, tenha ela você ou não, para aquela pessoa que te pediu. O que eu quero dizer com isso? Já aconteceu no passado? Ah, isso já tem... tem um tempinho. Não vou precisar agora quanto tempo? Cinco anos, talvez? Quatro anos? Já aconteceu de eu receber uma ave adiantada. Por isso, inclusive, que quando vocês me procuram, tanto no YouTube quanto no Instagram, mais ainda no Instagram. Gil, quero começar a pagar uma ave assim, assim, assim. Não vendo de forma alguma, não recebo nada adiantado. Por quê? Já aconteceu uma vez de uma pessoa muito humilde e tal. Eu entendi a situação da pessoa que trabalhava num determinado negócio e tal. Eu queria fazer pagamento de 20, 20 dias, 30, 30 dias, 10, 10 dias. Sempre ele me mandava um dinheiro e fazia o controle. No final, ele quitou. Terminou de pagar aquela ave. Só que chegou no período reprodutivo. Era a ave de uma determinada mutação e uma determinada cor. Que todo ano eu tenho pelo menos 10 a 15 aves dessa. Naquele ano, naquela temporada, Deu muitas aves daquela mutação, mas aquela cor que eu tinha vendido não deu nenhuma. Eu acho isso muito chato. Por quê? Normalmente, quando você... Mesma coisa de você falar que não nasceu ave azul. É para um cliente que você fez a venda, fez a reserva. Fica muito chato. Eu me senti muito mal com isso. Dali para frente, nunca mais eu vendi uma ave antes de tê-la para receber antecipado e tal. Nunca mais eu fiz isso. E não fiz mais lista de espera. Meio traumatizado, talvez eu tenha ficado. Tudo bem que esse lado de você fazer lista de espera te dá um certo trabalho. E nós sabemos que o mercado de aves, a forma que está, não tem necessidade. Que vai produzir, quando você tiver, você vai vender todas e vai ter gente querendo ainda depois que acaba. Mas enfim, eu particularmente não faço por conta disso que aconteceu lá atrás e alguns outros motivos. Por isso que eu não faço lista de espera. Mas para você que faz lista de espera, é só você colocar a cor que a pessoa quer, a ave. O telefone, aonde mora, para ficar mais fácil. E quando começar as aves, quando começarem os filhotes, você aciona essa pessoa. É muito interessante e dá uma conexão até melhor com o cliente. Logo que o filhote nascer, você começar a colocar o acompanhamento. Uma vez por semana, você manda uma foto. Seu filhote está assim, seu filhote está crescendo. Nasceu as primeiras peninhas. Já está começando a comer e tal. É legal você colocar isso daí, porque a pessoa vai guardar esses vídeos lá. E depois pode formar um conteúdo, pode montar um conteúdo. Criar um conteúdo com esse filhote. É bem legal. Isso aí já fica muito legal. Inclusive para gerar conteúdo na internet. Que é muito bom. Tanto para quem está vendendo, quanto para quem está comprando. Porque o mercado, ele aumenta mais e mais. Por quê? Porque várias pessoas estão fazendo conteúdo na internet com essas aves. Isso é muito bom. Enfim, para você que vai fazer então essa lista de espera, tenha bastante carinho com os detalhes. Faz aquela lista com nome, telefone e endereço da pessoa. Lógico, coloca a ave que ela quer. Começa a participar a pessoa do filhote como que está até a entrega do filhote. Para quem não quer fazer lista de espera, não tem problema nenhum. Porque assim como eu, não me preocupo com isso. Porque de qualquer forma, se for para um ou se for para outro, você vai vender a ave. Sim, não tem problema nenhum em ter que ficar. Porque tem gente que faz assim, não, eu vou... que pensa na verdade, né. Não, eu vou fazer essa lista de espera. Vou até receber alguma coisa adiantada para segurar o cliente. Não tem necessidade disso. Não tem necessidade alguma disso. Porque hoje, nós estamos no início do período reprodutivo. Pouquíssimas pessoas têm ave da temporada anterior. Para ave pet, então, ninguém tem. Ave pet hoje, se você pedir 3 mil reais no azul, você vende. Porque ninguém tem mais. E tem muita gente querendo. Se for uma ave que já é do ano passado, comendo sozinho, já começando a falar, aí que vai igual água mesmo. E é isso. A minha opinião sobre você fazer ou não fazer uma lista de espera para aquelas pessoas que querem comprar uma ave pet. Em grande quantidade, na grande maioria das vezes, o ringneck. Lógico que tem gente que quer mustache como pet, cabeça de ameixa. Vou até abrir um parêntese aqui, para o mustache, para o cabeça de ameixa. E até para a rosela. Mas principalmente mustache, cabeça de ameixa. Que eu tenho certeza que logo, logo vai começar a destacar. Porque todo mundo está focado no ringneck, macho, azul. Por que que é o ringneck, macho, azul? Ah, porque o macho fala mais. Não tem nada disso. Fêmea, inclusive, é um pouco mais agitada do que o macho. Só que o macho tem o colar, por isso que as pessoas querem o macho. Agora, falar mais ou não é do indivíduo e não da espécie ou do sexo. Ou da mutação. É do indivíduo. O bicho que fala mais ou não depende de você, depende mais de você, do que do bicho. Do que da ave. É você ensinar, você paparicar, você ensinar ele a falar realmente com frases pequenas, depois de ir aumentando, enfim, isso aí é conteúdo para uma outra hora. Mas é isso. Sobre a lista de espera, essa é a minha opinião. Espero que tenha entendido. Qual é o seu perfil? Você gosta de fazer lista de espera ou você não faz lista de espera? Coloca aqui embaixo nos comentários que eu quero saber a sua opinião sobre isso. E você também que é cliente final, você gostaria que os criadores passassem todos a fazer lista de espera? Ou para você isso é indiferente também? Coloca nos comentários também. Fico aqui com mais vídeo para vocês. Espero que tenham gostado. Custa nada, né? Dá um cliquinho ali, deixa o like. Isso tem fortalecido muito as nossas redes sociais. E para quem ainda não é inscrito no canal, se inscreva. Porque vocês perceberam, né? Nós estamos só subindo as redes sociais. Isso por conta de vocês, tá? Agradeço aqui a cada um de vocês que tem prestigiado o nosso trabalho. Combinado? Ficamos aqui com mais vídeo para vocês e até o nosso próximo vídeo. E aí E aí